Ô, mãe, olha a quantidade de produto que o mozão trouxe pra mim. Não, gente, sério mesmo, eu não sei o que eu faria da minha vida sem eu parar. Ah, eu sei, eu pagaria bem menos no gás que o que ele cobra é um caríssimo. Eu tô pegando quase o meu botijão e levando no posto pra encher. Que porra! Ah, graça, tudo que eu até é feliz, graça. Tu sabe que eu só trabalho pra dar a vida boa pro meu mozão, né? É, eu só trabalho pra dar a boa vida pro meu fogão. Que o teu mozão foi embora de casa, no dia que ele tinha que limpar a porra do fogão, agora só tendo que levar o fogão é pro crossfit. Crossfit? Que está cheio de gordura localizada. Amor, seu Deus. Tá certo, tá certo, graça, isso é a ordem natural das coisas. Os filhos saem de casa, a gente tem que sair da região de conforto. Querida, eu não conheço essa região, acho que meu ônibus nunca passou na região de conforto. Tá bom. Me dá um creme desse? Ai, mãe, mas é só um, tá? Por favor. Tá bom. Eu quero ver qual. Tá bom, vou levar esses dois. Não, é um só, mãe. Não, vou levar os dois, que é o meu cabelo pra minha chubaca. Não, minha chubaca consome muito creme. Ó, ó, pra bancar esse teu estilo de vida aí, ó, só ganhando no bicho ou então arranjando um velho rico. E só assim. Querido, tá tão difícil de arrumar um jovem pobre, né, Frávio? Pior que eu tô pobre mesmo, mas o bolso tá tudo vazio. Nossa, é mesmo? Não parece que o volume que eu vejo daqui. Não, é só moedinha mesmo. Ah, é moeda? Só? Nossa, mas se souber administrar um cofrinho, né? Me dá aqui o tocado, me dá um trocado. Mãe, deixa o Fravo em paz, pelo amor de Deus. Ei, me diz uma coisa, vai sair aquele almoço que você prometeu que ia fazer pra mim ir pro Pará, hein? O estrogonofe de carne? Como, querido? Mas é estrogonofe de carne? Nossa, a última vez que comprei carne foi 2015, tô pagando até hoje. Mano, não sei, viu, mãe. Início do mês e você já tá reclamando com falta de dinheiro, mãe? Não, o dinheiro que está reclamando por falta da graça. Quem não vê? Ó, ó, não seja por isso não, tá? Porque, ó, eu posso fazer o seguinte, eu te empresto o cartão e aí você cuida do almoço, tá certo? Agora compra carne de segunda, tá? Nossa, é melhor fazer sopa então, porque pão dura assim, eu vou te fazer de torrada. Mãe, meu Deus, ele vai bancar o almoço e você ainda reclama? Querida, ele vai bancar o almoço, eu vou bancar o gás, eu vou bancar a minha mão de obra, nada de graça não, tá bom, querida? Até saco no mercado tá tendo que se pagar, pão. É, isso é verdade. Tá, 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 tudo ó, não para de reclamar, graça, toma aí. Agora, ó, capricha desse estrogonofe, tá? Até mais, sogrinha. Tá bom. Até mais, mozão. Até, amor, não demora, viu, minha delícia. Protagonista das minhas fantasias. Dono do meu corcovado. Nossa. Ai, ai. Ai, meu corcovado é dele, querida. Dono do meu corcovado. Não, dono ele pode ser turista, né? Que é tanta gente visitando esse corcovado. Para, não vai falar isso na frente dele. Ah, só te lembrar uma coisa, hoje eu vou ter que atender lá na sua casa, tá? Soveu ontem, tá com goteira lá no meu salão, não tô podendo. Nossa, foi o melhor empreendedor, né? Ai, mãe. Porque você pegava argoteira, você usava pra hidratar o cabelo das clientes. Agora não tá fazendo isso. Não tô fazendo, agora eu tô trabalhando com higiene, tá? Tá bom. Dá licença, Frávio. Tchau, Frávio. Tchau. Não, não é, tá com teu bonde nesse corcovado porque tu não quer, otário. Ah, só porque ele não quer mesmo. Eu sei o que é, eu sei o que tá caído nele. Não, eu vou até fazer uma saída. Ou parar que ele não pode saber, ó. Vai lá. Ai, para, irmão. Ai, ela chegou. Vixe. Ai, mãe, da vez que chegou, eu tava querendo parar contigo. Ah. Aqui, tem como tu emprestar a chave do meu antigo quarto? Não. Nossa senhora. Ô, sogrinha, pelo amor de Deus, é que nós tava lendo uma reportagem na revista, não era, Bridget? É. Aí que ela fala reportagem... Dados científicos. Dizem que se você transar no primeiro lugar que você transou pela primeira vez, é bom pra formação do neném, né? Ô, mãe, agora falando sério, pensa. Olha que coisa, um neném com a minha cara. E misturada com a minha. Nossa. O importante é ter saúde. Mas, olha, eu não vou responder pra vocês, ô, casal de cão, porque eu realmente... Eu... Eu estou apressada. Olha que coisa. Eu vou ao açougue. Gente, ai, que novidade. Grandes coisas. Tu vive indo no açougue fingindo que vai comprar carne e, na verdade, tu sai de irá só com salsicha. Ah, gente. Ela não sabe. Querida, eu vou fazer estrogonofe. Parabéns. Nossa senhora. Ainda bem que você falou. Eu tinha comentado com o Bridget essa semana, não foi, Bridget? Oi, mesmo? Meu sonho é comer seu Grostrofenóf. Não sabe nem falar. Mas, pra você, tá off mesmo, querida. O estrogonofe é só para maicon e para operar. Por quê? Desculpa, querida. Acontece. É um evento mais reservado, mais intime. clicks pescadores. Claro que eu ainda hammer aqui. Não terça,ıpendo, porque sim. Agoraexplico emК veryi.